É, telespectadores, o importante é vocês terem conhecimento, claro, aonde tem a qualidade, a mão de obra garantida, a vocês, anterneiros, ligaram para o programa, o jornalismo, o povo e a TV, querendo se informar a respeito de tintas automotivas. E a Cristina, empresária na área, porque a Cristina, ela está à frente de Tigrão Tintas. Fale comigo, Tigrão Tintas. Bom, a Tigrão Tintas hoje conta com o laboratório, com vários técnicos, onde a gente desenvolve a cor de acordo com aquilo que o cliente quer. Ou ele traz uma amostra, ou ele traz a peça do carro, e em cima disso a gente faz a cor para que possamos acertar, tendo uma amostra, né? Então é esse o trabalho que o nosso técnico do laboratório faz hoje. A tinta aqui, assim, nossos técnicos, a gente faz a tinta para 95%, até 95% de acerto. Depois disso, o próprio pintor, ele consegue tirar as pequenas diferenças que dá na hora de acerto da tonalidade. Então, o nosso técnico se preocupa em fazer a tinta bater até 95%. Depois disso, o pessoal mesmo, na aplicação ou na abertura, na hora de pintar no carro, eles conseguem tirar a diferença. É, hoje nós temos a tinta poliéster, que é o que o pessoal pinta os carros, e inverniza. Nós temos alguns carros mais antigos, que são os Vox, os Chevet, que eram pintados com esmalte sintético. Então, alguns ainda mantêm aquela característica antiga do carro. Então, temos o esmalte sintético. Temos o PU e temos duplo, laca, né? Que é o pessoal de marcenaria, que costuma usar para laquear móveis. Então, a gente atende também o pessoal de marcenaria com a tinta laca, né? E nós temos também alguns clientes de construtora, porque a gente faz também tinta para epóxi, para piso, epóxi para estrutura metálica. Nós fazemos também um esmalte sintético metálico para pintar portões, né? Então, hoje a construção civil tem ocupado também muito essa tinta, essa da linha automotiva, né? Temos o pessoal do consumidor final também, que quer fazer uma reforma na casa, quer pintar alguma estrutura metálica. Também temos alguns arquitetos e decoradores que procuram a gente para desenvolver alguma tinta mais específica, para pintar parede, fazer algum trabalho diferenciado no mercado. Temos muito artista, pessoal que desenvolve, inclusive, fazem guitarra, né? Então, o pessoal vem aqui, usa nossas tintas. O nosso verniz, né? Que deixa um brilho muito bom, nós temos um produto de alta tecnologia, atende o nosso cliente de acordo com o que ele precisa. Orçamento? Orçamento, sem compromisso. Fazemos entrega, fazemos visitas, tem uma equipe técnica na rua que visita, vai, orienta, tinta, tonalidade, a forma de aplicação, se tem alguma dificuldade, nossos técnicos estão na rua e eles fazem o treinamento, orienta todo o processo, inclusive de aplicação. Parceta? Parcelamos no cartão de crédito, parcelamos até três vezes, parcelando também no cheque e também fazemos por boleto bancário, se for mais cômodo, né? O marketing, nós temos o pessoal de marketing também, então nós atendemos de todas as... Temos seriedade, temos compromisso com o nosso cliente. 3482-0001, na Avenida Silviano Brandão, 2200, no bairro Orto. Se eu enganei alguma coisa? Temos diretoria tigrão, arroba uai.com.br ou então vendastigrão, arroba uai.com.br Vem, 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 tem, 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 aqui tem, tem qualidade, tem preço, tem muito bar, é o lugar certo.